Meu cadeiro, o daquilo! Os soldaques estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Eu tô com 18. O caro puxou com 18 e saiu 2! Que porra! Eu gritei aqui dublia, dublia! É, velho! Eu os irmãos é aqui gritando sem voz, tá no tiro da puta, velho! Se você tivesse dubliado, porra. Ele não maneira, né, velho? Ele não maneira, ele não maneira. Olha o Kevin. Olha o Milcão. Caralho, o Milcão. Manera de jeito nenhum, velho. Fica tranquilo. Sabe o que é pior? Essa mão do Milcão era minha. O maluco, na primeira mesa, não jogou. Filha da puta. Nossa, velho, olha isso. Que filha, que grandiosíssimo. Filha da puta. Eu vou ficar, já fiquei, já. Vou pedir, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Arthur. Isso. Ui, bom. Obrigado pelo seu... Satisfação, meu gay. Obrigado, velho. Obrigado pro segundo mês, velho. Tamo junto. Não deu certo. O Vitor é todo errado. Todo mundo vai explodir. Todo mundo vai explodir. Não, não, calma, pô. Ele só tem 10. Ele só tem 10 na mão dele. O Kevin vai conseguir agora, porque o Kevin tá com 10. Aí, tá bom. Pelo menos você empatou hoje. 19, pô. Você empatou com ele. Tranquilo. Tomei. Tranquilo. 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 Isso aí, pô. Tranquilo. Joga mais uma. Joga mais uma com dinheiro. Zanfa, mais uma com dinheiro, Zanfa. Mais uma com dinheiro. Zanfa. Pinguei, pinguei. Pinguei, pinguei, pinguei. Zanfa, você não pingou, viu? Pinguei, pinguei. Eu tenho colocado 150, pô. Então, se você pingar é 175. Mas eu pinguei. Só que tá ligado aquele pingo que você acumula? Pingou duas vezes. Pingou duas vezes. Aquele pingo grosso. Pera aí, pô. Pera aí. Caraca. Ele deu cartaz ruim até pra mim. Ó, um Aison 4 pra mim. É. Meu Deus do céu. 12, 12. Tamo na merda. Simplesmente na merda. Zanfa, calma. Simplesmente na merda. Merda por quê? Simplesmente na merda. Eu vou pedir de caça e fica daí se eu explodir daqui. Exato. Não é bom. Já era. Você tem que ficar aí. Tem que ficar. De ficar com 12. Zanfa, tem certeza? Pode. Como é que vai fazer? Dublir essa porra. Zanfa, tem certeza? Meu Deus do céu. Já foi 3. Eu vou solicitar. Dublir isso. Então, então vai. Dublir aí. Isso aí, véi. Tá bom. Não, não dublir aí, bebê. Não dublir, bebê. Olha, o feeling não tá legal. Boa! Isso aí, porra. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Porra! E aí, pois é? Dá nossa calma agora. Tá vendo aí? Zanfa! Um pingo. Dá um pingo. Olha, calma. Calma, calma. Eu vou quebrar a sinergia dele agora. A sinergia dele agora. Ele ganhou, cara. Eu vou quebrar a sinergia. Calma, calma, Moisés. Você colocou quanto em mim, Zanfa? 50 real. Ah, Zanfa, tem que colocar 5. Quando eu quebro a sinergia, tem que colocar 5. Mas é porque é automática aqui, né? Não, mas você pode refazer isso aí, pô. Aí eu só vou... Eu vou ter que pedir, que é pra quebrar a sinergia. Vou ter que pedir, vou ter que pedir. Não, mas você pode pedir agora. Você pode pedir. Uma calma da porra dessa, ele nega a S&P. Obrigado, meus amigos. Tinha. Obrigado a porra, quero que você se fute. Obrigado. Meu irmão, tá vendo? Me agradecendo que você me prendeu, tem um pouco tempo atrás. Ó. Prendi de novo. Eu vou quebrar a sinergia, Zanfa. Faz sinergia, Zanfa. Ó, Vitor, prendeu o cachorro atrás, vai Vitor. Quebramos a sinergia dele, Zanfa. Fala aqui, ó. Quebramos, quebramos, quebramos. Quebramos, 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 quebramos. Agora é dinheiro, agora é dinheiro, bota dinheiro, agora. Agora é dinheiro, agora é dinheiro, agora é dinheiro. Agora é dinheiro. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Aham. Vitor, 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 Vitor. Senhor, sei que obrigado pelo seu segundo mês. Carnaval bebe de graça. Esse Timberlake aí bebe de graça. Apareceu o Zanfa. Ele bebe de graça. Ai, ai, pô. Sai do bloco das pecinhas, fazer o rapaz da pele. Eu vou dublir aqui, o Zanfa. Eu vou dublir aqui, o Zanfa. Eu vou dublir, não. Você fica e eu dublir, o Zanfa. Não, você vai dublir, não. Não, calma. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Zanfa, Zanfa. Zanfa. Calma, tenha calma. Calma, calma. Vem comigo. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Zanfa. Porra. Tá vendo aí, Moisés? Mais um a calma. Mais um a calma. Mais um a calma. Mais um a calma. Zanfa, bota dinheiro de novo. Na outra eu quero a sinergia. Ah, não, velho. Esse cara, esse pingo. Eu subi nas costas do Victor. Caralho, bicho, meu irmão. O bicho tá com muita sorte hoje, velho. Toma. Não, Moisés. Eu tô na calma, Alex. Eu já redubliado de qualquer jeito. Cambou de filho de rapariga. Porra, tu ia porra nenhuma. Tu é puta. É, rapaz. Zanfa, na próxima. Só coloque cinco reais em mim, tá? Ah, pronto. Zanfa. Zanfa, eu vou explitar, viu, Zanfa? Não. Não? Como é que não? Como é que não? Não, tá garantido. Tá garantido, Vitor. Tenha calma. Eu vou dubliar. Vai dubliar. Vai dubliar. Vai dubliar. Você segura. Vitor, você vai explitar. Vitor, tem que explitar. Tenha calma. Boa. Ó, já veio dois dez. Dois dez. Um nove. Calma, 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 calma. Tenha calma, Zanfas. Tenha calma. Vamos jogar. Calma. Tenha calma, meu parceiro. Tenha, Zanfas. Eu já estou dubliando. Tenha calma. Olha lá. Mais um dez. Ó. Saiu um três. Não explita essa merda. Não explita. Não explita. Não explita. Não explita. Tá bom. Zanfa, eu estou com você. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Tenha calma. Tenha calma, Zanfas. Olha lá. Zanfas. Olha lá. Viu aí, Zanfa? Zanfa? Viu? Zanfa. Mas entenda, entenda. Olha as cartas que ia vir. Olha as duas cartas. A outra carta ia ser minha. A outra carta ia ser minha. E vamos ver a do cara. Agora, só bota cinco. Eu vou quebrar a sinergia dele agora. Não, eu botei já. Não, aposta. Então, bota normal já. Meu Deus, como é que desfaz? Pronto, desfiz. Foda-se. O carro, beleza. Ah, Zanfa fodeu, Zanfa fodeu. Zanfa vai ter que... Zanfa fodeu. Dependendo de você para a sinergia. Zanfa não jogou, velho. Dependendo de você para a sinergia, velho. Eu falei para ele anteriormente. Bota só cinco. Não, é da parte do Bliado. O Zanfa faltou com a pena. Zanfa, olha só. Olha só. Essa carta era minha e essa era dele. Ia dar muita coisa. Ia dar merda. Você ia ficar com 15 e 12. Você ia se foder inteiro, Vitor. Inteiro. Mas o cara ia explodir asa. Porque onde ele ia explodir, ele ia pegar um quatro. Caralho, é o quebe ali, velho. Ele ia ficar pedindo. O quebe? Vamos jogar videogame. Videogame? Videogame. Na lateral. Zanfa. Quando você colocar dinheiro, só... Zanfa. Só coloque cinco. Só coloque cinco, Zanfa. Que eu vou pedir. Eu vou quebrar ele na mesa agora. Meu Deus. Moisés, usa metade do seu cérebro. Juro, Brunson. Não, Zanfa. O Vitor ia ter um 15 e um 12. Certo. E o cara ia ter 19. Não, porque o Vitor ainda ia pedir no 12. Porque ele ia pegar o 4 ali. Aí ele ia ficar com 16. Aí o cara ia pegar um 10 e ele ia fazer 25, cara. Zanfa. Zanfa, Zanfa, eu estou aqui para quebrar a sinergia. O Vitor. Eu estou... Na próxima você vai colocar 5 reais só. Só 5 reais. Só 5 reais. Pingo de ouro. Você vai só colocar 5 reais. Zanfa. Zanfa, agora é preciso que você aposte. Não, tenha calma. É preciso que você aposte. É preciso que você aposte. 25, 5 reais em você. Isso. É o momento de quebra sinérgica, tá? O momento que a gente quebra a sinergia do croupier. Entendeu? O Zanfa é tão carente por dinheiro que ele está acreditando todas as palavras. Não, está dando certo. O Zanfa viu como... Tudo bem. Fica tranquilo. O Zanfa está escutando a sereza. Não. O Zanfa está caladinho, só aceitando. Porque eu aí, eu só estou fazendo... Zanfa, Zanfa. Eu vou dubliar isso aqui, porque infelizmente é o sindicato. Na próxima eu vou fazer a mesma coisa para depois a gente botar dinheiro, tá? Aham. Dublia de novo. Depois... Eu estou pensando num bem maior. Tá. Dublia, Zanfa. Vitor, você está muito cartomante, Vitor. Desculpa. O Vitor está pensando nele. Ele quer que o Zanfa se foda. Não, não, não. Eu não estou pensando nele, não. Eu estou perdendo 25 contas aqui, à toa. O Vitor está gastando o dinheiro dele para fazer um mandingo, velho. E vocês estão indo contra mandingo. É uma festa, velho. Pô. Você acredita no Vitor, Zanfa? Cara, eu acredito em mandingo. De nada. Está vendo o amigo? Zanfa. Vamos botar dinheiro agora, Zanfa. Vamos botar dinheiro agora. É agora. A hora é agora, a hora é agora. Agora é dinheiro. A hora é dinheiro, agora é dinheiro. Agora é dinheiro. Volta dinheiro. Ah, vinte e cinco na lateral também, Vitor. Voltei dinheiro. Agora é dinheiro. Tá bom vinte, pô. Tá bom vinte. Vinte e cinco na lateral. Agora é dinheiro. Moisés, velho. Moisés quebrou a sinergia, velho. O Moisés, eu quero que você se lasque, Alec. Que é isso, cara? É isso, Moisés. Eu também quero. Eu também quero. Olha lá. Todo mundo quer que você se lasque, Alec. Ó, 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 ó. Pingo. Pengling. Uhul! Uhul, que é isso? Sete. Aham. Sai. Sai. Aham. Uhul, meu irmão. Se ele me desse um... Eu pensei que era o sete, mano. Pô, mas é esse 14 aí quebrou a sinergia. Não, tenha calma. Tenha calma. Se fosse o sete, velho. 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 Boa, Kerber. Boa, Kerber. Caralho. Boa, Kerber. Porra. O Kerber é diferenciado, velho. Hum, bicho ele é bom. Ele é bom de jogador. Zanfa. Zanfa. É. Fuxi um mirim no meu equipe, mas eu perdi você. Não, relaxa, relaxa. Pinga. 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 Se tivesse dubliado, igual eu falei, você tinha feito um vídeo. Ó, Vitor, pingando. É agora, hein? Vou ter que pingar, né? Cuidado com o Tiberlake. Tem que pingar. Tem que pingar, não. Deu tempo, não. Deu tempo, não. Deu tempo, não. Se não deu tempo, você vai quebrar a sinergia. Eu falei pra ele dubliar, ele não dubliou. Se tivesse dubliado, eu tinha feito um vídeo. Ah, é puta, meu irmão. Você fala pra dubliar quando eu tô com 20? Se eu for não escutar toda hora, eu tô fudido. Mas nenhuma vez deu errado, você entendeu? Já. Hum, garoto. Boa, boa e boa. Vitor, fica quieto aí. Não, aqui é tranquilidade. Eu vou ficar quieto aqui. Todo mundo vai ficar quieto. Zanfa, 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 olhe pra mim. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Oi. Olhe pra mim. Tá olhando pra mim? Você tá olhando pra mim? Vem comigo. Vem comigo. Tá. Essa, 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 dependendo do que aconteça, a próxima é quebra cinérgica. Deu bom. É quebra cinérgica. Não, não precisa. Tá tranquilo, todo mundo da mesa ganhou. Todo mundo bem. Tá. É, Vitor. Pode colocar, Zanfa. Agora é quebra cinérgica. Não, coloca dinheiro. Dá uma pingada. Dá uma pingada. A outra é a quebra cinérgica, tá? Duas pingos, Vitor. Por que que é a quebra cinérgica na próxima, Vitor? Explica pra mim. Tenha calma. Se preocupe, não. Não existe. É um místico. É, entendeu? Uma mula é cachorro. É, é verdade. É alguém que tá botando no Vitor lá e ele tá falando isso, pô. É, pô. Boa! Zanfa! Caraca, Zanfa. Mais um jambler nessa lateral aí, pô. Caralho. Pera. Zanfa, você fica. Ô, Kerb, eu tô apostando nas suas duas mãos. Nas duas. Dubliar nas duas, Kerb. Eu vou jogar menino. Eu tô nessas duas mãos, Zanzã. Dubliar nas duas. Boa! Não escuta eu, Pai. O que eu vou fazer com o 15 é que é foda, Vitor. Não, fica nesse 15. Se vier 10 aí, ó. Tá vindo 10, 10, 10. Deixa pro Vitor. Eu vou dubliar. Eu vou dubliar. Eu vou dubliar. Não duvia. Eu dublei, Zanfa. Teve não, teve como não, Zanfa. Teve como não, teve como não, teve como não, teve como não. Teve como não, Zanfa. Teve como não, teve como não, Zanfa. Teve como não, teve como não, Zanfa. Teve como não, ó. Aí você vai me dubliar um 12, velho. Teve como não, Zanfa. Teve como não, teve como não. Aí ele me rachou no meio aqui, ó. Ganhar esse dinheiro aí. Zanfa. Zanfa. Só 5 reais em mim. Só cinco reais. Quebra sinéstico. O cara é mula, mula. Quebra sinéstico. É muita burrice, pô. Mas era o cartão vermelho, pô. Rapaz, Moisés, eu tenho vontade de dar um murro na sua barriga onde tá o seu rim. Na minha? Que é pra você mijar sangue. Que isso, pô, já mijo sangue, já tô acostumado. Já tá tranquilo. É, as pedras vão sair e não vão sair do sangue. O medo que faz é você quebrar o dedo nas pedras do rim dele. Já tô acostumado, se preocupe não. Zanfa. Esse também está estragando a mesa, Moisés chegou. Ele vai mandar o dubliar, se liga aí, ó. O independente do resultado, ele vai mandar o dubliar, se liga aí. Dubliar, viu? Olha o milagre acontecendo, Vitor. Olha o milagre do nove vindo. Olha o milagre do nove vindo. Já se cicou, Zanfa. Olha o milagre, Zanfa. Olha o milagre. Zanfa, lembra do que eu falei da quebra sinérgica? Aham. É agora, tem que pedir. É agora. Eu vou pedir nessa. Você pode ficar. Pode ficar. Não, eu vou pedir. Vai. Então a gente... Vai quebrar sinérgicamente sinérgico, né? Mas tá com o... Eu vou pedir nessa do meio aqui. Eu sei, mas é por isso mesmo. É por isso. Você vai garantir o dinheiro aí com você aí. E eu tô me lascando aqui. Então, bora. Vou tentar, né? Dubliar na do meio, cara. Eu já pedi, não tem como mais não. Porra, morri. Eu pensei em dubliar, normalmente não. Mas dubliar com... Tá ruim pra dubliar aí, tá não? Tá não, tá bonito, pô. Ele vai pegar pelo menos um quatro aí. Você acha que o Vitor tinha dubliado aí, ô Patinho? Tinha não. Tinha não. Se a gente mandasse, tinha não. Tranquilo, tranquilo. Tá duro, né? Tranquilo, tranquilo. É quebra... Não, não, não. Aí não. Aí não. Quem tem que quebrar... Quem tem que quebrar a sinergia... Tá certinho ele, rapá. Puta que pariu, pô. Tô com raiva desse cara, velho. Vou achar ele na rua, hein? Vixe, quando você achar, você arranha a porta do carro dele. Vou riscar o carro dele todinho, meu irmão. Não vai ver. Se eu ver ele, eu passo a pomba na cara dele. Que isso. Milcão aí, Milcão. A gente tá na quebrança cinética aqui, ó. O time tá unido, pô. Tá quebrando. Eu tô vendo que tá quebrando. Tá tranquilo. Quebra sinérgica. Quebra sinérgica. Tem que pedir, pô. Tem que pedir. Quebra sinérgica. Caralho, aquilo ali foi quebra sinérgica pra caralho, velho. Tá vendo aí, ó? Tranquilo, tranquilo. Agora, Zanfa. A hora é agora. Ganhou quanto? Ganhou quanto? Ganhou quanto? Eu ganhei 10 real, Vitor. Eu só ganhei no C. O cara quando tem rabalho. Porra, de dinheiro é esse? Vixe, vamos fazer o meu bom. Quebra sinérgica do caralho aí. Ele botou 100 na mesa de transversal e ganhou 10 real, velho. Zanfa. Zanfa, você botou quanto em mim? 5 real, velho. Mas era só manter os 5 em mim, velho. Não precisava fazer mais nada, velho. Ele apostou no Keb, pô. O Keb perdeu, pô. Zanfa. Cara, quando eu falar, velho. Quando eu falar quebra sinérgica, você só aposta em mim, cara. O seu maior ganância, velho. Mas eu apostei em você. Mas você apostou em mais pessoas. Em mais pessoas, velho. Por quê? A quebra sinérgica não pode? É só convida a quebra sinérgica. Ele quer que a gente derrubar sozinho. Boa, porra. Boa, Zanzã. Vai. Boa, Zanzã. Isso aí, bebê. Ó, o Alex. Que falso da porra. Eu não sou falso da porra. Ele é meu brother. A gente tá um ano aqui fazendo castanagem junto. Ó, vamos mandar o dubliar. Se liga. Vai mandar o dubliar. Vai mandar o dubliar, Ilha. Se liga. Se liga. O Alex é falso demais. Ele me fudeu. Essa pedida do Milkan me fudeu. Fudeu não. Fudeu não. Fudeu não. Fudeu não. Fudeu não. O dubliar é isso, cara. Se vinha um 10, eu dubli aí, Vukerbi. Não vou mentir, não. Nossa. Tô na merda. Zanfa, vou pedir. Vou pedir, Zanfa. Eu só vou pedir. Zanfa. Eu só vou pedir. Zanfa. Eu só pedi. Tranquilo, Zanfa. 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 Calma, Zanfa. Já tomei no olho do cu, já. Cara, não vai não, velho. Já tomei no olho do cu. O Zanfa meteu 100, não quer berrado. Ele botou 100, não quer berrado. Botei 100, não quer berrado pra caralho. Sai do transversal. Zanfa. O V tá me quebrando, velho. Zanfa, vou ter que buscar, Zanfa. Vou ter que buscar. Vai ter que buscar aí. Você quer o duro? Vamos buscar? Vou ter que buscar. Já fui lá. Tá, vamos buscar. Já fui lá. Então vamos. Já fui lá. Ô, Zanfa. Vai tirar uma trinca. Vou tirar uma trinca. Meu Deus do céu. Não deu tempo. Eu tava botando dinheiro. O seu amigo tá morrendo de rir. Você aqui, Zanfa. Não tô rindo de você não, pô. Tô perdendo dinheiro, caralho. Vai tomar no cu. Você tá indo dele, pô. Tentei dar um sim. Boa, Zanfa. Eita, Vitor. Vai, ele apostou sem outro cab. Cabo errado não. Vitor. Adublir aí. Você só não quer vir no meio. Vamos ver o que é que vem aí. Vamos ver o que é que vem aí. Vamos ver o que é que vem. Vamos ver o que é que vem. Não, Vitor. Você fica com isso aí. Não inventa, não. Ele tem 17. Você tem 17, seu bosta. Tem 150 reais aí. Você vai garantir essa merda desse dinheiro. 150 é quanto aí, Vitor. É muito dinheiro, Vitor. Não faz isso não, pô. Põe essa porra, velho. Você fica inquieto aí. O Moisés, calabuco. Zanfa. Ó, eu vou parar. Eu ia dubliar. Eu parei por consideração. Você é doido, é? Você é doido. Eu parei por consideração. Vamos ver a carta. Vamos ver a carta que ia vir. Meu Deus do céu. Vamos ter que de novo. Vamos colocar de novo. Vou ter que colocar mais um pingo aqui. Porque... Vamos ver, Zanfa, Zanfa, Zanfa. Zanfa. Olha a carta que ia vir, Zanfa. Olha a carta que ia vir. É no dubli. Vamos ver. No dubli. No dubli. O que vai te salvar se for a porra do mais, velho? Não, porra do cinco. Tá vendo? Zanfa. Oi. Eu li ouvi, Zanfa. Agora você pode acreditar em mim uma vez? Pode. Nossa, tamo na merda. Não, tamo na merda. Não, tamo na merda. Por que que tamo na merda? Por que que tamo na merda? Por que que tamo na merda? Porque você tem 14, eu tenho 13. O que que tem? Vai dubliar com 14, porra. Não, não. Não vale a pena, não, velho. Pedir com 14, não, velho. Zanfa, as cartas tá grande e vão sair tudinho agora. Tu pediste, Zanfa. Tu é doido, Zanfa. E aí, Patinho? Porra! Olha aí. Tá doido demais, tá doido. Caralho! Patinho, você com o Misco não tá dando certo, não, bebê. Desculpa. O Misco não dá certo com nada, porra. Eu falei, eu ia dubliar, mas aí o Zanfa... Que que? Pai merda! Pra ver que ele perdeu 6, 100 pontos. Qual é a sua escolha? 10, 15. Qual é a sua opção? Eu acho que cabe dubliar aí, viu, Vitor? Não, Vitor. Cabe não, cabe não, cabe não. Só fica aí. Cabe não, ele só jogou carta baixa ali, velho. Vai vir, vai vir carta alta, moça. Eu perdi alguma coisa que ele tá sentindo ali. Eu acho que ele levou um golpe pesado. Aí, só vai vir carta alta, viu, um 6 e um 4. Puta! O cara é puta, velho. Vamos ver o que é que ia vir aqui. O cara é puta, Moisés. Zanfa! Zanfa! Oi! Calma lá. Tem que pingar! Como é que eu vou pingar? Tem que pingar! Tem que pingar! Tem que pingar! É simples assim, Vitor. Tem que pingar! Eu botei dinheiro aí! Calma lá! Oi! Todos que me escutou, se me escutasse, dava boa, pô. Se eu não escutasse todo momento, Moisés, eu tava, era liso. Olha o cara estudiável! Olha o cara estudiável! Olha o cara estudiável! Ai! Dublinha, Vitor. Ai! Não, vai dar muita merda essa mão, por favor, me tira daqui! Dublinha! Dublinha! Não tem nem dinheiro pro sindicato, porra! Zanfa, dublinha, Zanfa! Mãe! Pelo amor de Deus! Ai, que merda, pegou um 15, velho. O Vitor tá rindo que ele tá com a cabeça... Vou pegar o negócio aqui, meu telefone caiu, pô! Caiu, né? Caiu! Vitor, não dublinha, Vitor. Eu vou ir, eu vou falir, vai acabar! Dublinhou, velho. Vitor, pra quê, cara? Você tem 16. Se você dubliar, ela bateu um 10, é 16. Mano, é muito... Não tem como, ele faz sacanagens, filha da puta, velho. Ele faz isso de zoeira. Não, não. Zanfa, Zanfa. É uma filha de uma puta. Bora saideira, bora saideira, quinhentão. Zanfa, quinhentão de saideira. Quinhentão de saideira. Quinhentão de saideira. Tem, 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 tem. Tem dinheiro pra isso. Tem dinheiro pra sim. Tem, tem, tem. Tem. Nossa, sem ela. Ficou sem uma asa, tão puto que eu tava aqui. Como que o cara me dublia com 16 em cima de um 10? Ai, caralho. Por quê? Você não apostou na outra. Opa, com ele pegou 14 ali, velho. O mano com esse 14 aí, velho. Não ganhei a trinta, mas ganhei o parzinho. O Vitor já parou. Caralho, eu parei. Eu não vou expletar isso aqui, velho. Eu não tenho nem dinheiro pra isso, velho. O Vitor parou. O Vitor parou. Puta que pariu, velho. Mano, peraí, isso aqui vale mais dinheiro. Quadra, pô. Cara, tirou uma quadra aí, cara. Deixa eu passar um 2 pro Zanzão aí. Tirar aqui, mano. No poker, né, Zanfa? Porra. Opa, aí daí. Pé daí, Zanfa. Pé de novo. Pé do segundo. Pé de novo. Pé de novo agora, né? É. Boa, parou aí. Zanfa, peça mais um, que vai vir um 2, pô. É, Zanfa. Devia desse pano de 2. Nós temos mais 2 no canteado, não. É. Toque bem. Porra, Zanfa, nunca vi o Vitor rir tanto da desgraça de algum. Mano, mas... Eu tenho, velho. Quanto de dinheiro que ele tem? Ele tá muito rico? Ele tá com 1.300 com esses 500 na mesa, velho. Porque não é possível ele tá fazendo isso pra me fuder, velho. Você tá com uma de grande aí, Zanfa? Ele quer que você se foda, Zanfa. Eu sei, mas ele se fodeu junto. Ele tem que estar muito rico pra fazer essa merda. Você tá com quanta aí, Zanfa? O Bisco saiu de 3.000 pra 1.000, Zanfa. Eu acho que ele liga mais. Ele não explota mais, não, velho. Vitor, agora é outra. Não, agora é saideira. Saideira? Saideira de quantos? Saideira de quantos? Agora é a saideira. Mil, mil, mil. Não, mil não, mil não, mil não. Tá bom aqui. Não, agora é a saideira. Eu vou deixar 1.000 de saldo. 1.000 de saldo. Pra chegar hoje perdendo só 100 reais se der tudo errado. Quanto? E saideira de puta da porra. 13 mil, tá bom? O Zanfa postou 100 no Vitor, velho. O Zanfa tá se fudendo desde cedo apostando no Vitor. Essa é a amizade verdadeira, vamos, Zanfa. Zanfa, Zanfa. Vou ter que... Zanfa, Zanfa, Zanfa. Zanfa, Zanfa. Se você fizesse a merda de novo, porque tá de boa. Você tá com quanta em mim? Se você fizesse a merda de novo. Você tá com quanta em mim? Você tá com quanta em mim, Zanfa? É de nada. É de nada. Vai dar bom. Confir em mim. Eu não sei a arma, né? Confir em mim, confir em mim, confir em mim. É, é. Probleminha, é, é. Probleminha, é, probleminha. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Confir em mim, confir em mim. Tá bobão. Tá bom. Quebrou a mesa. O cara ia explodir aí ainda. Mano, parabéns, Vitor. Parabéns. Mano, parabéns. Ah, de graça. Vitor, cena, Fernanda. Parabéns. Parabéns. Que fodeu a mesa inteira com essa merda desses dublis. Mano, nem possível. Vitor, você merece falar ali, Vitor. Aposto que você falaria. Cara, você merece tomar no olho do cu. É isso que você merece. Já aposto o resto que você tem aí, pô. Já aposto. Não chama mesmo, não. Não, porque esse aí já fica pra semana que vem? Não, Vitor. Morreu. Oh, meu Deus. Zanfa. Você é um deus da burrice, cara. Zanfa. Você saiu com 3,500 pra 7,6. Você saiu... Não, você conseguiu perder 1,500. Você saiu com quantos, Zanfa? 500 real. Dá pra... A gente vai dobrar esse dinheiro. E onde vai dobrar, Vitor? Onde vai dobrar? Zanfa. Vai dobrar na carteira do cassino, Zanfa. Do croupier. Vai dobrar, é? A... A... Eu ia falar a Betânia, pô. A menina aqui, vizinha. Eu conheço aquela cantora. Dona menina, né? A Betânia já tá no cagado do pau, viu? A Betânia falou que tava precisando, pô, de um trocado. Daí eu tive que devolver, né? Cara, até a esquiva tava embaçada. Você tem ideia que ele pediu a carta que o grupo ia explodir. A gente ia ganhar mil pontos. A gente ia ganhar mil reais. E ele fez isso. Em duas mãos, seguida. Ô, Zanfa. E assim... Ô, Zanfa. Ô, Zanfa. Eu mandei sair, vai dar na mesa. Zanfa, o Vitor. Zanfa. O Vitor, esse improviso aí foi da hora, Vitor. Não pode deixar o Vitor no fim da mesa. Não é questão de ser no fim da mesa. É questão do tanque. Ele é burro. Não importa se o dinheiro é dele. Não importa se o dinheiro é dele. Vê gente burra. Tá ligado? Zanfa, mas você acredita hoje mais hoje, Zanfa. Você já viu aqueles vídeos no YouTube de cara dirigindo aquelas Ferrari e o cara não sabe dirigir direito e enfia num poste? Quando você vê aquilo lá, você não fala. Caralho, cara burro. Meu Deus. Como é que... O Zanfa, mas você acreditou demais nele, Zanfa. Tudo que ele falava, você ficava tudo bem. Vai, eu acredito. Vai, eu acredito. Vai, eu acredito. Vai, eu acredito. Ele tava no fundo do poço, Zanfa. E você aporteando nele. Vai, vai, vai. Isso é amigo. Zanfa, eu não vou mentir não, Zanfa. Zanfa, ó. Sabe o que fodeu? Aquela, quando eu falei que era pra quebrar a sinergia e você não apostou. Você ajudou o croupier. A carta do croupier era sua, Zanfa. Só você. Você fodeu a porra toda. Aquela pra quebrar a sinergia que ele ganhou 150 e você 10 contos. É, exatamente. Moisés. Só você perde. Moisés. Moisés, ele tinha 18. Ele dubliou pra ficar com 13. E de novo, na última, ele tinha 17 e dubliou pra ficar com 13. Zanfa, a sinergia dele, todas que ele falava. Agora é a sinergia. Ele ganhava 100 e você 5 contos. Eu falei pra esse bicho, velho. Eu digo, ó, Zanfa. Quando for na quebra de sinergia, só bota 5 reais, pô. Só bota 5. Joga menino e bota 5. Eu tenho você de bobo, Zanfa. Zanfa, ele tirou a sua cara hoje. Olha, eu tenho você de bobo, Zanfa. Só isso. Deixa eu tentar te ensinar. Deixa eu tentar te esclarecer. Porque até hoje, por exemplo, você não sabe que 10, valete e que é a sequência. Porque até hoje você não sabe disso. É, ele não sabe. Tranquilo. Ele não sabe. Tranquilo. Então, assim, eu vou te ensinar a outra agora. Você dublia com o AIS, na hora que você tá com 17 ou 18 ou 19, talvez, sabe? Porque se você tirar uma carta baixa, você faz muito. Se você tirar um 10, você faz muito. Aí vale o duble. 14 e 15. Não dublia. Não dublia. Ainda mais dubliado um 10 do cara, né, viu? Nossa, cara. É, realmente, velho. Não tem mais não, que essa mula aí já tá condenada até. Caralho. Qualquer que saiu lucrando, então, hoje fui eu, é? Ué, Litor. Porra, você saiu lucrando pra cara, só com quanto, hein? 103, hoje. O Vitor, literalmente, é a mula sem cabeça, porra. É. Uma vergonha o que ele fez com o Zanfa. O Zanfa é brother dele, acreditou nele, velho. Ele abusou da amizade que vocês têm hoje. Da boa vontade do Zanfa. O Zanfa foi inocente, pô. Tudo que falava o Zanfa belanja isso mesmo. Não, ei. Não, não, não. Calma lá. Eu, 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 vocês estão querendo me vilanizar. É nóis, né? Diferente. É nóis, né? A culpa é nossa agora. Vocês estão querendo me vilanizar. Tem culpa aí. O Zanfa que acreditou em você, pô. Seu brother, pô. Rapaz, eu não vou mentir que eu queria foder o Zanfa. Mutei ele aqui pra ele não se ligar. Cala a boca. No Discord? Não, acho que deu, acho que deu, acho que deu, acho que deu doideira aí, Zanfa. Zanfa, 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 você não tem ideia do que aconteceu, Zanfa. Rapaz, velho, Zanfa, Zanfa. Fica de jeito, né? Zanfa, 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 esse clipe vai mudar a amizade de vocês daqui pra frente pelo resto da sua vida. Fica de jeito, né, Zanfa? Zanfa, 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 você vai acreditar em quem? Você vai acreditar em quem? Cadê o clipe? Você vai acreditar em quem, Zanfa? Me deixou muito abalado, velho. Você vai acreditar no cachorro que fudeu todo mundo aqui? Eu não importo o que é que você falou ou não aí. Você pode até ter falado alguma coisa agressiva, estúpida, traíra, safado. Mas não vai mudar, velho, porque vai ser só uma desculpa que você não quer aceitar que você é muito burro. Você não vem com essa de que foi um plano seu pra me fuder, não, porque você não tem nem a capacidade mental pra conseguir me fuder. Caralho, Zanfa, foi além, pô. Zanfa, esse aqui... Não dá pra pensar... Nossa, eu vou fuder com a vida dele aqui fazendo... Não, você não dá pra... Você é burro mesmo. Caralho, Zanfa, Zanfa, com o material dele. E isso foi completamente perceptível hoje. Não, tranquilo, Zanfa, tranquilo. Zanfa, Zanfa, o único jeito de eu fuder com a sua vida é sentando no seu colo. É só se fuder. É o único jeito, Zanfa. Mas, Zanfa, na terça-feira, Zanfa, a gente dá uma pleada boa, tá? Não, ele tá amigo, é? Terça-feira, Zanfa, é lucro, pô. Ele não quer que se toque no clipe, Zanfa. Terça-feira é lucro, pô. Terça-feira é os amigos, pô. Oi, Zanfa, ele tá contando na segunda. Eu acho que é bom você botar seu cassino pra segunda e quarta, pô. Essa-feira é os amigos, pô. É muito burro. Pera aí, deixa eu ver esse clipe aqui. Que clipe, Zanfa? Eu vou até pra sua live. Que clipe, velho? Não, ei, quer que clipe, velho? Que clipe, pô? Que clipe, velho? Caralho. Zanfa, eu quero ver o react. Caralho, velho. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Zanfa. Fica de jeito, né? Não, não tem nada nesse clipe aqui. Não tem nada. Bota aí, Zanfa, eu tô no react. Não. É, não tem nada no clipe. Não tem nada. Tá vendo aí, Zanfa? Tá vendo aí que os caras tão pilantrando? Não, não mose, não. Inocente. Zanfa, Zanfa. A pessoa tem que te mandar o clipe certo, Zanfa. Foi uma coisa muito pesada, velho. Zanfa. Mas não vai mudar, velho. Zanfa, Zanfa, os caras tão querendo jogar a gente, pô. Um contra o outro, amigo. Deixa eu ver. Rapaz, eu não vou mentir que eu queria fuder o Zanfa muteira aqui pra ele não se ligar. Cala a boca. Zanfa, isso aí é edição. Isso aí é edição. Isso aí é edição. Isso aí é edição. Zanfa. Zanfa, ele vai desmontar agora se você pintar pra ele. Oi? Ei, pô. Eita, ele vai dizer que é edição, velho. Eu não vou mentir. Eu vou mentir aqui pra ele não se ligar. Cala a boca. Não, acho que deu, acho que deu, acho que deu, acho que deu doideira aí, Zanfa. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Zanfa, 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 se você olhar, se você olhar o clipe, o clipe, não é nem do meu canal, velho. É, não. Se olhar direitinho, nem é, né? É. Não, esse é o amigo que você joga code, Zanfa. Não, mas o problema é esse. O problema é que eu sei que aquilo que ele falou ali não é de verdade, velho. Por quê? Porque ele não tem a capacidade intelectual pra fazer isso. Rapaz, velho. Ei, Zanfa, quando eu falei da quebra, quando eu falei da quebra cinética, eu falei pra você colocar cinco reais só, velho. E você tá com esse negócio? Zanfa, eu fui o seu amigo. Você quis ali aparecer pro mozinho e falar, nossa. Eu fui o seu amigo. A mente criminosa azul. Porra nenhuma, você é burro. Você não tentou me fuder, não. Você é burro. Ô, Zanfa, segundo e quarto, que assim, negócio, né? Eu sei que você me odeia e quer me fuder. Mas tem uma coisa que tava ali no meio que atrapalha você tentar me fuder, que é dinheiro. Que é a coisa que você mais gosta. Tá vendo aí? Beleza. Que caralho, aí você foi pro meu pesado com ele, Zanfa, esse comentário. Mas é verdade, ó. Zanfa, a gente teve muita glória por muito dinheiro. Eu fiz você ganhar muito dinheiro. Zanfa, a gente sabe a fórmula, Zanfa, já? Já. Já. Mas a gente tá com um probleminha só. Não. A gente já sabe que se botar, tipo assim, asa e coisa, um corpo e tudo mais, nós voa. Mas falta a turbina. Pra se manter no voo, porque só pular de cima... Não, Zanfa, vai dar bom, vai dar bom. Terça-feira, eu só saio com pelo menos R$ 1.500, só isso. Eu tô tentando, eu venho aqui toda terça e quinta, tento, me esforço pra você ficar milionário. Mas tá aqui. Mas é porque tá no detalhe, onde é que tá o detalhe? No duble de ais dele. Toda hora no duble de ais. É. É. Ali, ais e doze. Ais e doze, Zanfa. Zanfa. Às vezes, Zanfa, às vezes que eu lhe ouvi... Às vezes que eu lhe ouvi... Que eu ia pedir carta, ia dar um duble. Eu ia dar bom, mas você... Que, 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 que... Era pra isso. Era isso a quebra cinética. Mas não ganhou e garantiu. Não, não, Zanfa, 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 Zanfa. Temos que botar o sindicato pra jogo aí, que o sindicato resolve o problema, pô. E dá uma regra em volta, né? Ó, primeiro a gente vai ter que tirar o Paulo da castagem, que ele dá um azar do caralho. Uma porra. A segunda é que o Alex tem que ficar uma mutada. e outra não. Segundo, segundo que o... Se o cachorro... Segundo, o cachorro tá latindo muito. A gente tem que começar a botar caco de vidro mistrado e dar ração pra esse bicho. Ele acabou de botar a culpa no cachorro que tá inocente hoje, velho. Coloca um dipirona aí. Um dipirona nele pra ele dormir e morrer enquanto tá digerindo. O Alex tá aqui com o Moisés, tá aqui. Então o problema não é ele. O problema tá no duble de raiz. Tá? Nunca mais na sua vida, duble de raiz, perda dos meus 14, velho. Zanfa, terça-feira, murgalo transversal de respeito, tá? Zanfa, não vai, que ele é piloto. Não, Zanfa, Zanfa, Zanfa. Zanfa, eu jamais deixei de apostar junto com você. Terça-feira eu não vou ter medo. Terça-feira vai ser aquela famosa gameplay 25, 25. Vai, Zanfa, entra nesse pé de pica. É, Zanfa. Vai, Zanfa, vai de novo, Zanfa. Terça-feira eu vou murgalar transversalmente com você. E a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro, Zanfa, a gente vai ganhar dinheiro. 7 e 15, 7 e 15, mano. Vamos ganhar dinheiro, escuta o que eu tô dizendo, escuta o que eu tô dizendo. Terça-feira eu vou jogar para o time. Então vai ser transversal, de três padrãozinhos. Padrão, padrão, amizade. Ele não entende o transversal. Eu sei que ele não entende, mas nós estamos aqui. Nós já estamos aqui falando com antecedência. Vai ser um murgalo transversal, padrão, Vitor. Não tem misticismo, Vitor. Não, tá tranquilo. Então vamos jogar videogame. Vamos videogamezar. Fica tranquilo. Eu vou jogar com você. É isso. Eu, eu vou jogar para você lucrar. Ele tá chamando o poder da amizade, Zanfa. Zanfa, Zanfa, você sabe. Eu hoje deixei você com dinheiro no cassino. Sim. Entendi. Eu aprendi. A gente... A gente aprendeu a fórmula. Aprendemos a fórmula. Tá? Comecei hoje com 1.400, cheguei a 2.100 e terminei com 500. Fiquei bem pra cá. Quem não conhece, quem te compre, vamos ver. Zanfa, eu fui a 3.800, Zanfa. Ô, Vitor, esse é o preço pra encontrar mais... Eu avisei pra sair da porra da mesa no final. Você é burro, cara. Era só sair da mesa no final. Eu disse o Zanfa. Zanfa, o Vitor, quando começar a ganhar dinheiro, vai começar a fazer merda. Foi dito e feito. Mas sabe o que é impressionante? É que ele fudeu eu, o Kerb e a mesa inteira com aquela última mão dele. É, pô. Mas, ô, Zanfa, eu não vou mentir não pra você, não. Se eu souber, se eu souber, a carta que vende o Clube E, eu não pedia, não, pô. Ah, então se você não sabe, eu posso pedir, então, com 20 também? É, pô. Eu mandei um clipe pro Vitor aí que eu fiz um negócio maneiro com 20. É que ele nunca viu. Toma no cu. É. O Tomé também, dobleu com 20 e fez tudo. O Binho é a lenda, né? É meu sonho esse aí, ó. Com 18, com 19, o Binho fez história, o Binho. O Binho jogava de abril, né? Ficaram do problema. Ó, tem que falar mais não. Em terça-feira, eu não saio daqui enquanto vocês não ficarem milionários, pô. Eu vou jogar pra vocês porque é milionário. Zanfa. Vai morrer aqui. Zanfa, 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 terça-feira, terça-feira. A partir de terça-feira, os amigos estarão presentes. Os amigos, os amigos, os amigos. É tipo, vai ser tipo o Power Ranger, os amigos, você tá ligado? Aquele, o Power Ranger é Super Patrulha Delta, que é uma merda, que tem aquela porra, aquele cachorro de lata. Você é aquele cachorro de lata. A gente não vai nem colocar o Itirubi em você, que é pra você não se mexer. Entendi, hein? Ele é branco, Zanfa, ele vai fazer você se matar. Não, 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 Zanfa, 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 Zanfa. Se não tiver lucro, se não tiver lucro, eu não me chamo Ronaldo. É isso aí. Não, mas a gente vai jogar bem, a gente vai jogar, Zanfa. Vamos jogar pro time. Os amigos, os amigos, os amigos, Zanfa. Os amigos. Os amigos. Os amigos. Ó, terça-feira, vamos já deixar o negócio ponto aqui. Terça-feira dos amigos. Tá certo, então eu tô junto, hein? Eu tô junto, hein? Terça-feira, dia 29, ok. Pra esse encontro, meu amigo, eu posso levar um 38? Aí, dia 1º vai rolar aquele outro rolê lá também, Vido? Dia 1º? Vai, vai, o Gabirâncio. No dia 1º, depois da carcinagem. Depois da carcinagem. Depois da carcinagem, ok. No dia 2, eu vou desaparecer. Tipo, quer morrer? Isso, vai pra onde, Zanzão? Vai, vai, volta. É isso. Rapaz, o cara vai levar o cachorro lá. Vai dar o cachorro? Não, já pode postilar o cachorro, meu irmão. Quando tem um cachorro na casa do pai dele, ele fica preso no quintal, pro Zanfa não ter nenhum prigo de tocar nele. É, ele tocou, morreu. Pois é, fica de jeito, né? Fica assim, gente. Fica de jeito. Se o cachorro ficar falando de dano merda, eu pago a passagem pro Zanfa e me matar. Não, peraí, pô. Com calma, pô. Vamos resolver isso na calma, ô Kevin. Alex, você é assim, né, velho? É foda mesmo, namora mesmo. Hoje a culpa foi do bicho. Depois que eu conheci esse bicho, foi só problema na minha vida, pô. Ô, ô, Victor, na moral, quem te deu o terno não foi o Alex, não? Lixo, acho que ele cuchurou o terno, pô. Não é possível, não, pô. Pomãozinho, vocês estão comigo, né? Ah, pomãozinho gosta de você. Gosta tanto de... O pomãozinho gosta tanto de você. Gosta demais. Gosta tanto de você que você nem imagina. Pô, Alex, eu acho que nem sua mulher gosta de você, pô. Pelo menos... É, ela viu que o processo de deparação é complicado, e falou, vamos ficar com esse bicho aqui mesmo. É, vai daí. Gasta pra advogado. Caramba, pô. Ó, eu pago o Zanfa, a passagem... O vidro... E o filé. E o filé, pra você ir lá. Terça-feira, ele fica igual. Eu dou a marreta pra picar o vidro. Terça-feira vai ser dois empilhos, certeza. Não, não, não. Paulo, fica tranquilo. Terça-feira você vai trabalhar, você não vai entrar nem aqui, tranquilo. Tá ligado? O Zanfa não passa de 7 e 15, dessa feira. Não, eu li o desse, não. Então, vambora. Aquele velho abraço, toma no cu, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado, meu coração. Obrigado. O Devos Coguro perguntou é dinheiro real, viado. Tanto é que é o saco no final da cassinagem, né? O cabra safado. Da cada dez, eu consigo fazer o... Tchau, tchau.